Horas Mortas Horas Mortas Horas Mortas Horas Mortas Morte de sede Pedindo adeus A minha gota d'água Árvores Não choreis Olhar e vede Também ando a gritar Morte de sede Pedindo adeus A minha gota d'água Árvores Não choreis Olhar e vede Também ando a gritar Morte de sede Pedindo adeus A minha gota d'água